Se preparem meus amigos que hoje vamos começar o novo desafio aqui do Anime Champions Nessa nova atualização, aqui dentro do Champions City, saiu o novo Challenger do Dragão No qual a gente consegue alguns itens Quando a gente vem aqui pelo caminho do Tower, temos a Star Devore Challenger, ok? E aqui a gente vai estar literalmente conseguindo alguns novos itens Que alguns ainda não estão sendo utilizáveis, como esses cristais aqui Só na próxima atualização que vai ser possível Eu não sei porque eles colocaram uma coisa agora que a gente ainda não pode estar utilizando apenas na Galáxia 2 Mas conforme o dano a gente for dando, a gente vai estar conseguindo mais porcentagem de conseguir itens raros Que muito é pro Ascension 3, quando a gente conseguir coletar Como vocês estão vendo aqui, a gente vai tentar dar o máximo possível de dano nesse boss E vamos ver qual baú eu vou estar conseguindo liberar Nossa mano, aqui tem muita coisa boa Apesar desse Coin Booster aqui é terrível, não quero esse Coin Booster Por dia a gente tem aqui duas tentativas E já está até aqui no cronograma Eu vou fazer mais de duas vezes com vocês Dois, quatro, seis, não sei Vai o que eu tiver afim Claro galera, eu tenho aqui o meu time já umpado com os novos níveis, tá? A gente está aqui com muito dano, isso aí a gente não pode estar negando Mano, a gente pode estar colocando... Ah tá mano, o negócio está bugado Aparentemente é só com Ascension 3 mesmo Eu fiquei um pouco nervoso nesse momento Agora o effect aqui, e beleza Eu não sei como está meu DPS depois de eu umpê os leves, tá? Mas vamos estar vendo aqui quais vão ser os itens que vamos conseguir Antes mesmo da gente fazer esse Ascension aí É, hein mano, esqueci de ligar aqui Eu não sei qual o tempo que a gente tem, na verdade O que a gente vai... A gente morre aqui? Eu não sei o que acontece aí Ah tá mano, tem um tempo de três minutos, né? Hum, beleza, interessante Meu Deus mano, olha o tamanho da range desse boneco Pelo que eu estou vendo aqui, ainda bem que eu tenho esse radios bem gigante, né? Isso facilita... Ai, não vi, não vi, não vi Olha, esse rosa com esse azul aqui é bem difícil da gente estar vendo assim Sei lá, achei muito louco Isso aqui é tipo um Hip Indra, né? Vamos dizer assim, igual lá o Sea Beast Oh meu Deus, do Blocks Frutas Meu Deus, acabou meus dash Ah, fui pego, galera Pelo visto aqui é muito bom a gente ter dashs, né? É, mano, a gente tem que ficar de olho nisso, galera Dashs são muito importantes de evoluir Bom, eu estou aqui com 17, 18 trilhões de dano Está suave, poxa, eu estou dando bastante daninho aí Eu quero ver os itens que eu vou estar conseguindo coletar Ou, será que isso aqui dá muito lag para o pessoal de celular? Eu acho que sim Eu acho que sim Com certeza absoluta, na verdade Ó, já falta aqui 10 segundos para estar acabando A gente chegou aqui a dar 65 trilhões de dano Meu DPS está chegando aos 85 Claro que se eu usar aqui o booster de uma hora a gente consegue mais, né? Eu acho que na próxima chance que eu tiver mais duas vezes Amanhã, no caso, ou daqui a 5 horas Eu uso o booster, acho que pode ser da hora A gente vai conseguir mais dano, né? Vamos aqui, Open Chest Vamos ver o que a gente vai estar conseguindo Oh, ah, veio bastante isso Olha, mano, peguei uma chave, nice Ah, mano, aqui no finalzinho mostra, né? O que a gente ganha Nice, demos aqui, ó 70 trilhões de dano Total de DPS 380 bilhões Cara, é isso que eu vou fazer Quando passar as 5 horas Eu vou estar fazendo com booster Para a gente ver quanto de dano a gente vai estar dando a mais Mas ok, peguei a sensação carne A gente deve ter coletado isso aqui, família Eu acho que foi isso aqui, né? Foi 70 trilhões, se eu não estou enganado? Foi o baú de 10 a 100 trilhões Aqui, ó O máximo de dano que eu dei foi 70, é isso E eu fui pego duas vezes pelo dragão, né? Eu não posso esquecer disso O legal é que aqui só começa a contar Depois que a gente ataca o personagem Que é da hora Olha, eu fiquei viajando aqui Porque tem que ficar desviando E eu não sou muito bom nos desvias Eu fui pego duas vezes A gente conseguiu fazer os 70 trilhões novamente Ok, vamos ver aqui se a gente vai ter sorte Ah, o lado positivo também Olha, eu coletei um golden card É que, acho que os drops Será que ajudam em alguma coisa? É, eu não faço a menor ideia 3 minutos aqui, a gente coleteu 25 tokens Consoletamos aqui o crystal E a sensação card E a advanced ascensão card também Bom, bom, muito bom E possivelmente na próxima vez que agora a gente for fazer Que vai ser em uns talos de dedo Eu vou estar fazendo com booster, beleza? E aí a gente deve estar conseguindo aqui pegar Os 100 trilhões de dano E vai ser melhor, acredito eu Então é isso, não estala as dedos Então vamos lá, galera E a webcam tá meio bugada Como vocês podem estar vendo E se liguem Eu vou estar utilizando a poção agora Só que também a gente vai aproveitar Pra depois estar fazendo o seguinte Ainda tô com a missão pra fazer, ok? Então a gente vai estar fazendo essa missão juntos Só que eu vou ter que estar esperando umas 10 horas E pra vocês vai ser em um estalo de dedos Eu vou estar aqui colocando O nosso time mais forte, obviamente E agora eu vou estar pondo aqui uma poção Que na qual eu nem sei se funciona Mas eu tenho 16 Então tá suave demais Vamos estar dando aquele start E agora vamos sacar Eita, eita, calma Beleza Tá querendo me morder? Me morde não, meu parceiro Que agora eu vou te derrotar Opa, opa, opa Dash, dash É, eu tô querendo muito Tá coletando mais dashes aqui Beleza, galera? Porque nesse modo aqui É muito bom ter dashes Ai, ter também range Range é muito importante Mas tá tudo indo suave Agora aqui a gente vai derrotar Vamos ver se a gente passa dos 70 trilhões Eu espero não ser pego por algum stun time aqui Meu Deus Algo de errado tá acontecendo aqui Porque eu tô com 41 trilhões de damage apenas Por quê? E sim, eu já fui pego aqui por um 2 times Ok? Por uns 2 stuns Isso me deixou um pouco chateado Mas eu tô fazendo menos dano Por que que eu tô fazendo menos dano? Que isso? Será que eles mudaram alguma coisa? Eles devem ter mudado alguma coisa Não é possível, galera Ó, não, pera Tá indo 52 trilhões Cara, isso aqui é muito estranho Eles devem ter mudado alguma coisa Nesses minis updates que deram aqui Só que eu acabo não lendo, sabe? Porque é muita coisinha Não é possível que o stun Aqui tenha me tirado todos esses danos 7 segundos 6 segundos Cara, basicamente eu acho que a poção Não muda realmente em nada Óbvio que a gente vai ter aqui Uma outra tentativa, né? Mas eu achei isso muito estranho 63 trilhões Caracura Vamos abrir aqui o chest E vamos ver o que vai estar dando Ganhamos aqui bastante coisa Bom, a gente conseguiu pegar um card aqui, ó De ascensão Boa E aqui a gente tem 3 cards 68 gemas Que só vai ser utilizada Lá no próximo update Na Galáxia 2 63 trilhões Algo de errado aconteceu Cara, eu jurava que a gente ia conseguir ultrapassar Poxa, mano Então não funciona, né? Booster Não gastem seus boosters de damage Bom, então vamos lá Vamos ver se dessa vez aqui Eu não sou pego por algum dash Tirei até a skin Vai que melhora em alguma coisa Beleza? Vamos correr Corre, corre, corre Meu Deus, eu fui pego O cara voltou um dash Até daqui a pouco eu vou estar comprando os tokens O ruim é que se eu pego nesse stun E se for na ult do Gon assim Eu perco muito dano Ou da Mikama, obviamente Porque ela é mais forte agora, né? Ai não, perdi 10 Perdi 10 Meu Deus, meu personagem saiu Ah, ok Agora eu realmente não vou estar conseguindo ultrapassar os 70 trilhões Ai meu Deus, meu Deus Corre Ah, saí de novo, família Aqui, aqui eu já fui Meu Deus Eu tenho que andar em círculos mesmo Eu só gosto de eu estar andando assim com a tela, galera Eu não vou ficar com a tela muito perto a partir de agora Eu também nem vou ficar andando muito, talvez Ok, tela de longe Ah, fui pego pelo stun time de novo Olha só isso Cara, tem 36 trilhões Opa, dash, dash Ah, fui pego pela terceira vez, cara Isso não é possível Pô, que azar é esse? Ah, já nem digo mais Também não adianta Eu não vou passar dos 100 trilhões Então tá suave Nossa, eu tô muito longe Ok, eu tenho que pegar Cara, ainda bem que eu tenho esse hardeus muito gigante Senão ia dar muito ruim 5 segundos pra estar acabando Ok, a gente fez os 63 trilhões Alguma coisa mudou Porque literalmente a gente não tá conseguindo mais chegar nos 70 Cara, alguma contagem, né? Qual deve ser o stun time também? Eu gosto mesmo quando vem a chave, mano Quando vem a chave aqui eu fico mó feliz O lado positivo é que esse aqui ajuda a farmar talent token, né? Isso é muito bom Olha só, mano Eu vou estar pegando o dash Eu consigo coletar aqui Ah, mano, que da hora Eu nem tinha percebido Que a gente consegue estar coletando isso aqui, ó Nossa, muito da hora Ah, mano, eu vou pegar aqui o dash Vou pegar mais um dash Dash ajuda bastante Bom, agora vamos estar esperando aqui Pra gente estar completando essa parte aqui Da task de damage Eu não sei o que eu ganho Então vamos lá, galera Agora a gente pode estar completando essa missão Que eu não faço a menor ideia do que faça Ah, inclusive agora a gente tem mais Move speed, né? Ou melhor, esses dashzão aqui Ih, mano, eu gastei meus dash aqui à toa Meu Deus do céu Pode ser um grande problema Não, 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 não Ok, não foi Bom, eu só fio e pego uma vez aqui pelo stun Então a gente já viu a diferença de dano que a gente tomou, né? Foi pra 73 trilhões Isso já foi muito bom mesmo Agora vamos estar coletando baú E deixa eu estar coletando essa tiny Opa, opa, opa Muitas coisas Bom, a gente pegou um card cósmico Boa, boa E a gente pegou bastante talent token Isso vai ajudar bastante Complete quest E agora a gente vai estar ganhando Ih, mano, eu nem vi o que a gente pegou Bom, a gente conseguiu pegar aqui, ó Duas cápsulas de Halloween Que já vai estar ajudando bastante se a gente tiver sorte, tá? Espero pegar uma Mikama Algo desse tipo Mas de útil mesmo, acho que só foi isso Então vamos aqui no Cosmic Summon Vamos estar coletando aqui Esses relevantes Halloween Show, 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 galera Agora tem o Levi, né? Bom, vamos tentar a sorte aqui de coletar algum personagem recente Boa, vem recente, vem recente, vem recente Meu Deus do céu, terrível Pô, é muita sorte pra gente coletar alguma coisa boa com essa cápsula de Halloween Sério, é tudo 10%, 15%, sei lá, nem lembro Nem porque eu tô querendo sorte aqui, na verdade, né? É muito azar que tem que ter Olha só, olha lá Uou, meu Levi, mané Nossa senhora Nice, demais Nice, nice Pro fim de tudo, então, isso aqui foi muito bom estar fazendo essa quest Agora a gente realmente tá um pouco avançado, galera Vou poder finalmente estar fazendo aqui o Capitão Ih, ainda bem, ainda bem, ainda bem Agora eu preciso ir em busca de mais líder De mais Capitão E talvez até um Gon aqui também Tô muito feliz aqui com as nossas vitórias, na verdade E aí 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 E aí